Olá, seja bem-vindo ao canal em inglês em alguns minutos. O meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho um texto para nível básico em inglês, nível iniciante. O vídeo vai funcionar da seguinte maneira, eu vou ler todo o texto em inglês, depois eu vou voltar lendo frase por frase, traduzindo e explicando, tá bom? Olha só então. His mother doesn't have to ask him again. She asks him to do something one time and she doesn't ask again. Billy is a good boy. He does what his mother asks the first time. She doesn't have to ask again. She tells, Billy, you are my best child. Of course, Billy is her best child. Billy is her only child. Very good. Conforme eu tinha dito, é um texto para nível básico e é bem interessante para a gente conferir a questão do presente simples, né, quando nós temos o sujeito. Terceira pessoa do singular, he, she ou it, os verbos sofrem, né, essa modificação de receber o s ou alguma variação. Uma variação envolvendo o s, tá? Olha só. Billy always listens to his mother. Billy always listens to his mother. Billy always, advérbio de frequência, sempre. Então, Billy sempre listens. Listen é o verbo ouvir, escutar. Listen. Por que que aqui tá com s? Porque o sujeito é Billy. Billy é he, terceira pessoa do singular. Então, presente simples. Então, se o tempo verbal for presente simples e o sujeito é a terceira pessoa do singular, o verbo, né, recebe essa modificação. O acréscimo do s ou alguma variação envolvendo o s. Tem algumas regrinhas, não é todo verbo que recebe apenas o s, né, a gente já vai ver. Se você tem dúvida, eu vou deixar um material preparado lá no nosso site, né, explicando sobre isso. E pra acessar o site, é só clicar no link que fica na descrição ou no primeiro comentário, tá bom? Olha só, então. Listen é um verbo intransitivo que significa ouvir com atenção, né? Ele precisa da preposição to pra indicar a quem ou o que se está ouvindo. Então, a quem o Billy sempre ouve? A mãe dele. Billy always listens to his mother. Billy sempre escuta a mãe dele. He always does what she says. He always does what she says. Ele sempre faz, ele sempre faz, do, é o verbo fazer. Além de ser o auxiliar pra formar frases interrogativas ou negativas no presente simples, o do também funciona como verbo de ação fazer. He always does, ele sempre faz, what she says. Perceba que no caso do do, não foi apenas acrescentar o s. Por isso que eu disse que existem algumas regrinhas, tá bom? Então, he always does what she says. Ele sempre faz o que ela diz. Say, verbo dizer. If his mother says. If his mother says. Se a mãe dele. Lembra que his, adjetivo possessivo pra he. Então, se a mãe dele diz. Brush your teeth. Brush your teeth. Escove os seus dentes. Brush é o verbo escovar. Your, adjetivo possessivo pra you. Então, seu, sua. Teeth, dentes, né? Tooth, dente. Teeth, dentes. Então, brush your teeth. Escove os seus dentes. Billy brushes his teeth. Tá vendo aqui o caso do brush? Recebeu yes também. Então, Billy brushes. Billy escova his teeth. Billy escova os dentes dele. Ou seus dentes, né? If his mother says. If his mother says. Se a mãe dele diz. Né? If his mother says. If, se. Então, se a mãe dele diz. Go to bed. Go to bed. Go é o verbo ir. Então, vá para cama. Go to bed. Vá para cama. O to, ele pode funcionar como para. Ele também pode ser utilizado pra indicar que um verbo tá no infinitivo. Então, preste sempre muita atenção ao contexto. Go to bed. Vá para cama. Billy goes to bed. Billy goes to bed. Billy vai para cama. Aí, ó. Verbo go ir. Porém, aqui. Também recebeu yes. Então, Billy goes to bed. Billy vai para cama. Billy is a very good boy. Billy is a very good boy. Billy é um, né? Is, verbo be. E a, artigo indefinido, né? Um, uma. Very, muito good. Bom e boy, garoto. Billy is a very good boy. Billy é um garoto muito bom. Em inglês, o adjetivo vem antes do substantivo. Então, um garoto muito bom. A good boy listens to his mother. A good boy, um bom garoto, listens, listen, ouvir, escutar. Um bom garoto escuta a sua mãe, né? He is, adjetivo possessivo pra he. Então, um bom garoto escuta a sua mãe, ou escuta a mãe dele. His mother doesn't have to ask him again. Agora, olha só. His mother, a mãe dele, doesn't have. Lembra que eu disse que o do, além de funcionar como verbo de ação fazer, ele também funciona como auxiliar pra formar frases interrogativas ou negativas no presente simples. Aqui, o do, tá formando a frase negativa, ó. Doesn't have. E por que nós já estamos utilizando o does? Does not have. Aí não precisa modificar o have, tá? Não fica doesn't has, tá? O have pra terceira pessoa do singular é has. Só que aí não precisa utilizar. Doesn't has. Porque o does, entre aspas, já tá fazendo isso aí, tá? Então, his mother doesn't have. A mãe dele não tem, tá vendo, ó. Does not have. Quem tá formando essa negativa? Não tem. Doesn't. Então, his mother doesn't have. A mãe dele não tem. To ask him again. Ask. Pedir ou perguntar. Então, a mãe dele não tem que pedir. Agora aqui, him. Him já é o pronome objeto pra ele. Então, a mãe dele não precisa perguntá-lo, né. Quem tá sofrendo a ação? O Billy. He. Por isso, pronome objeto. Então, his mother doesn't have to ask him again. A mãe dele não precisa perguntá-lo de novo, né. Quem tá sofrendo a ação do verbo. Quem não precisa ser perguntado de novo? O Billy. Him. Pronome objeto pra he. Him. Então, a mãe dele não tem que perguntá-lo again, de novo ou novamente. She asks him to do something one time and she doesn't ask again. She asks him. Ela pede a ele. Ask é pedir ou perguntar. Então, ela pede a ele to do something para fazer algo, né. Something, algo, alguma coisa. One time. Uma vez. And she doesn't ask again. E ela, ó, o doesn't, aí de novo, o does, sendo utilizado pra formar a frase negativa. E ela não pede, não pergunta de novo. Então, ela pede a ele para fazer algo. Uma vez. One time. And she doesn't ask again. E ela não pede de novo. Billy is a good boy. Billy é um bom garoto. Billy is a good boy. He does what his mother asks the first time. He does. Ele faz. Aqui já tá como verbo de ação. He does. Ele faz. What. O que his mother, a mãe dele, asks, pede the first time. First, primeiro e time, vez, né. Vez, tempo. Então, he does what his mother asks the first time. Ele faz o que a sua mãe pede ou o que a mãe dele pede na primeira vez. She doesn't have to ask again. She doesn't. Ela não tem. To ask. Que pedir. Again. De novo. She doesn't have to ask again. Ela não tem que pedir de novo. She tells. She tells. Ela diz. Tell. Verbo dizer ou contar. Olha o S aí, porque o sujeito, she. She tells. Ela diz. Billy. You are my best child. Billy. You are. Você é my best. Best. É melhor. Ele é o superlativo para good. Nós temos good. Bom. Nós temos better. Comparativo. Melhor. E nós temos best, que é o superlativo. O melhor de todos. Então, Billy. You are my best child. Billy. Você é meu melhor. Child. É criança. Mas também é muito utilizado para falar sobre filho. Tá? Então, my child. Minha criança. Meu filho. You are my best child. Você é meu melhor filho. Of course. Billy is her best child. Of course. É claro, tá? Of course. Significa é claro. Billy is her best child. É claro que Billy é her. Adjetivo possessivo para she. Dela. E também pode ser o pronome objeto para she. Tá? Best. Melhor. E child. Filho ou criança. Então, é claro que Billy é o seu melhor filho. Billy is her only child. Billy is her only child. Billy é seu only, único. Only, único. E também o only pode ser utilizado como apenas, tá? Child, filho ou criança. Então, Billy é o único filho dela. Ou Billy é seu único filho. Ok? Very good. Vou deixar o áudio aqui agora, para você ouvir e praticar o seu listening. Praticar o seu listening nada mais é do que praticar a sua compreensão oral, tá bom? Se você quiser fazer download do áudio ou do material, no caso, texto em inglês com a tradução em português, basta visitar o nosso site. Para acessar o site, é só clicar no link que fica aqui na descrição ou no primeiro comentário. Lembrando que eu vou disponibilizar lá no site também um material explicando essa regrinha aí, né? Dos verbos sofrerem essa alteração do S quando o sujeito é a terceira pessoa do singular e o tempo é presente simples, tá? Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. Billy always listens to his mother. He always does what she says. If his mother says, brush your teeth, Billy brushes his teeth. If his mother says, go to bed, Billy goes to bed. Billy is a very good boy. A good boy listens to his mother. His mother doesn't have to ask him again. She asks him to do something one time, and she doesn't ask again. Billy is a good boy. He does what his mother asks the first time. She doesn't have to ask again. She tells Billy, you are my best child. Of course Billy is her best child. Billy is her only child. Billy always listens to his mother. He always does what she says. If his mother says, brush your teeth, Billy brushes his teeth. If his mother says, go to bed, Billy goes to bed. Billy is a very good boy. A good boy listens to his mother. His mother doesn't have to ask him again. She asks him to do something one time, and she doesn't ask again. Billy is a good boy. He does what his mother asks the first time. She doesn't have to ask again. She tells Billy, you are my best child. Of course Billy is her best child. Billy is her only child. And I will go through the wastelands, through the highways, through my shadow. And I will go through the wastelands, through the highways, through my shadow. I can only go through the walls and where you are now. So when I'm fear.